Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético, eu sou evangélico e neste meu canal fala sobre diversos assuntos, política, religião e tecnologia. E hoje, né, Brasil e Costa Rica. Não, não assisti porque eu não estou acompanhando a Copa do Mundo. Eu perdi o ânimo de acompanhar a Copa do Mundo desde o tempo em que o Sócrates, né, foi o Sócrates e o Zico, uma pessoa bateu um pênalti lá pra, acho que foi nos anos 80, chutaram a bola pra fora e eu perdi o ânimo ali, a gente ainda afeitava a rua. Aqui só tem aqui alguns blocos, algumas casas, né, acho que dois vizinhos que se juntaram, na hora que botaram, nem aqui na rua tem, um aqui atrás, outro ali, vou até depois dar uma corrida na bicicleta e mostrar isso. Antigamente não, antigamente sim, a gente enfeitava a rua inteira, né, fazia comemoração, botava caixa de som, a rua pra comemorar, coisas do tipo, do gênero. Então eu perdi muito interesse em Copa do Mundo, além do que, agora eu estou muito mais, estou maduro, né, no que diz respeito à questão da política, como eu já falei no outro vídeo, que muitas pessoas já mencionaram isso aqui, é o famoso pão e circo, né, que os governos agora, cada gol que o Brasil faz, eles aumentam mais um bocadinho alguma coisa aí, porque ninguém vai nem perceber. Mas, enfim, está acontecendo a Copa do Mundo, independente da minha vontade, independente da sua, e as coisas acontecem, eu gosto de filmar e testemunhar, né, mostrar isso. Então eu saí hoje, era por volta de umas nove, o Ju começou às nove, né, eu saí daqui, ainda focalizei o relógio, que vocês vão ver aí, né, quando saí aqui, peguei aqui a minha rua, a Rua Mongólia, fui até o finalzinho, e peguei a Rangel Pestana, só no finalzinho ali da Rua Mongólia e a Rangel Pestana, que tem um pessoal que estava ali, que vocês vão ver aí, né, estava escutando o jogo, já de manhã cedo, como era um jogo muito cedo, eu creio que foi bem diferente do outro, se fosse mais tarde, eu acho que teria alguma coisa a mais, assim, mas, enfim, houve também aquelas aglomerações, mas não tanto, mas não tanto como foi o outro que foi à tarde, né, então desci, a Rangel Pestana, vocês vão ver aí, ó, direto, você não vê um carro passando, vê que a câmera pega lá longe, você não vê ninguém passando, ninguém, 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 eu falei, caramba, aí cheguei no Rio da Prata, aí virei a câmera pra um lado, virei pro outro, você vê que tá tudo distante, aquela história, e o comércio ficou fechado, toda parte, até o término do jogo, o comércio ficou fechado, tá, não sei se eles abriram a partir de uma hora, alguns comerciantes, é, ficaram, os seus empregados ficaram, ficaram de bobeira vendo o jogo, já ficavam dentro da loja, pra logo imediatamente após o jogo abrir, né, depois eu fui aí, desci, novamente eu passei lá em frente ao Cassino Bangu, o telão estava lá, tinha bastante gente, como vocês estão vendo aí, a câmera tremeu muito, né, mas aí, tu vê que muita gente, muita gente mesmo, 9 horas da manhã, mas não teve aquele impacto que teve outro dia, saí daí, passei pelo centro de Bangu de novo, né, mas já tinha já um certo movimento, os taxistas, que vocês vão ver aí, já estavam ali esperando, só esperando acabar o jogo, aí só que dessa vez, em vez de eu voltar pela antiga rua dos Correios, que eu esqueci o nome daquela rua, eu fui pra Bangu, fui em Bangu, desci em Bangu direto, essa rua que eu tô passando antigamente, os Correios, era aí nessa rua lá em cima, por isso que eu falo que é a antiga rua dos Correios. Fui até a estação de Bangu, lá eu virei, peguei a estação de Bangu, as lojas todas fechadas, como você pode perceber aí, né, aí tem um certo momento que eu focalizei a câmera, pro centro de Bangu, vocês estão vendo aí, acho que até pra parar a cena, pra mostrar alguma coisa aí, não tem ninguém mesmo mesmo, não. Aí voltei, do lado aí do shopping, né, da rua do shopping, num dado momento aí, eu passando pelo shopping, eu mostrei, pouco carro no estacionamento, normalmente tá sempre cheio, o estacionamento tá sempre cheio no shopping, tava vazio também, aí passei aí na porta aí do shopping, pela Magal, aí voltei de novo pelo calçadão, fui direto até passar pelo cruzamento, e chegando aí, passando pelo açaí, o intercontinental, aí de frente, vocês estão vendo a Igreja Católica e a Santa Cecília, e virando aí, vocês estão vendo aí de frente, que na semana passada, esse botequim, nem botequim, botequim é coisa pequena, não sei se é restaurante aí, que fica na esquina aí, tava cheio, pode ver como, pegando a cena da semana passada, vocês vão ver, tava bem cheio, agora tava vazio, não tinha ninguém, aí fui por trás da Igreja Santa Cecília, e assim eu voltei, e passei também, naquela mesma pracinha, que eu mostrei semana passada, que eu dei uma câmera lenta assim, pode ver que tava vazio, tudo é por causa da questão da hora, acho que a maioria também aproveitou, que entre acho, seria um jogo fácil, eu até esperava um, assim, de repente uns 3, uns 4 a 0, cheguei até a pensar, eu falei assim, Brasil, não sei não, no finalzinho né gente, eu tava aqui trabalhando, quando foi, ah pô, era 10h47, aos 44 minutos, do segundo tempo já, e pum, veio o primeiro gol, aí o Trono comemorou, aí depois, pum, veio o segundo também, já no finalzinho também, o segundo eu não vi não, não, finalzinho, finalzinho veio o segundo, o primeiro já tinha saído já, eu acho, não, não, tinha saído não, foi no segundo também, não foi, até confuso gente, eu sei que, vocês estão ouvindo aí, com uma queimação de fogos aqui, pessoal, todo mundo se divertindo aqui, que foi incrível, mas enfim, tá aí, o Brasil tá, tá aí prosseguindo, um empate, uma vitória agora, e vamos ver onde é que isso tudo vai dar, como eu disse, não estou acompanhando, tá, não estou acompanhando, não critico quem acompanha, gente, a vida, ela, é diferente pra cada um de nós, ela, a vida, ela muda de um bairro para outro, de uma rua para outra, nós somos, é, como se fosse assim, vários, 220 milhões de Brasis, vamos dizer assim, são mais de 220 milhões de brasileiros, vamos dizer que tivesse 220 milhões de casas, cada casa, é como se fosse um Brasil diferente, é, com a sua própria peculiaridade, com a sua própria maneira de ser, então, só registrei aqui, para que todo mundo aí, possa ver aí, de repente, como é que foi o jogo aí, Brasil, Costa Rica, né, é, a reação, aqui dos banguenses, obrigado pela sua atenção, você tem aí, um final, de sexta-feira, abençoado em nome do Senhor Jesus, tchau, tchau, até o próximo vídeo.